Tudo bom com vocês, pessoal? Olha, pessoal, eu treinei aqui do futebol aqui de Freixeira, pessoal. Olha aqui, ó, do campo daqui de Zizinho, pessoal. Quase toda a tardezinha, o menino tá rindo aqui e bateu uma bolinha, pessoal. Quase toda a tardezinha, vem aqui e bateu uma bolinha. Tá vendo, pessoal? Olha aí, pessoal. Vou ver, mas o menino tá rindo demais. Tá vendo, pessoal? Olha aí, já isso aí, dois. Tu não faz nada, não, rapaz. Tu só faz meio gritar no campo. Olha aí, pessoal. Toda a tardezinha, um treininho arretado aqui, pessoal. Foi não, foi não, pegou na barriga. Pegou na barriga. Não, pegou na barriga porque me impediu o morro, mas foi não. Pegou na barriga. Não, é dele, a bola é dele, hein. Não, mas aí não dá, aí pra roubar não dá, olha aí. Tá no YouTube, viu? Não, tá no YouTube, hein. Não, aqui tá no YouTube. Aqui agora eu vi, hein. Aí você não viu, né? Não, mas ali você que... Não, não. Olha aí, pessoal. Toda a tardezinha é assim, pessoal. Camisa contra sem camisa, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí. Poxa. Camisa contra sem camisa, pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Poxa. Poxa, massa, é rindo demais, ó, massa. Olha lá, olha lá. Eita. Que vergonha, hein. Olha, pessoal. O time de camisa ganha 3x2, pessoal. Até agora é 3x2. 3x2. Olha aí, pessoal. Um treininho arretado, pessoal. Toda... Toda tardezinha tá sendo assim, pessoal. Vindo jogando umas peladinhas, né, pessoal. Daqui a pouco começa o campeonato ali enxangrando. Aí ele tem que estar sempre ativo. Juntando um gol, Beto! É, 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 é! Ô, 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 ô. É, meu filho! Olha aí. Olha aí, pessoal. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Poxa. Olha lá, pessoal. Você quer bater uma bolinha, vem pra acabar o crecheiro, pessoal. Aqui pro canto de vizinho, pessoal. Toda tardezinha É um treininho arretando aqui, pessoal Olha aí O gramado do campo está arretado Olha lá, olha lá Puxa Olha lá, olha lá Puxa Saiu com o bolo e tudo Olha lá, pessoal Olha lá O time sem camisa Quem empata, pessoal Empata dois Vamos ver se empata É aqui no campo de frecheira, pessoal No campo de exigir, pessoal Olha lá, vamos, Jorge Vai de um gol, Jorge Vai de um gol Vai de um gol, Jorge Puxa Ô, Valdemir Aí não dá para entrar com o bolo e tudo É, pessoal O time de camisa está em cima O time de camisa está jogando mal, pessoal O time de camisa está jogando mal O certo é certo Olha lá, olha lá Vai um gol, vai um gol Olha lá, pessoal Olha lá Olha, dera, chutando gol Olha lá, olha lá Olha lá Obrigado.